Ben 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 Essa semana o ponti foi no shopping, ficou com a Teneberman com a camisa Passamos na Sportimix, lá na central eu na última 나 a vendedor olhou pra nós tipo querendo tirar onda... E comentou no caso mais amiga, tudo favelado Ela pensou que nós não escutou, botamos pra fora logo o malote E na sequência começa a contar e olhamos pra ela Pede o depósito, nós bota ouro, mulher e poder O vendedora vê se que se manca O cinto rala pra ganhar no mesmo, a gastar no baile da Colômbia Mas você ainda não entendeu, só vai mostrar que os cria sagaz Baile da Colômbia Me dá um conjunto da Didas e um têner da Oakley de mil reais Fala do papai, fala do papai Fala, 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 fala do papai Fala do papai, fala, 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 fala do papai Fode, fode, fode nessa onda Vai foder gostoso com os cria da Colômbia Fode, fode, fode nessa onda Vai foder gostoso com os cria da Colômbia Vem, 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 chama ela Vó xixê não vai mais se chamar aqui com a ré Vó xixê vai se chamar o pé O papo do YouTube Pega um bem, pega um bem, pega um bem Baile da Colômbia Essa semana o bonde foi no shopping Fogo batendo em vermelho de camisa Passamos na Sport Mix Lá na Centauri, na Lúcia da Dida A vendedora olhou pra nós Tipo querendo tirar onda E comentando com essa amiga Tudo favelado de lá da Colômbia Ela pensou que nós não escutou Botamos pra fora logo o malote E na sequência começa a contar e olhamos pra ela Bate o depósito Nós bota ouro, mulher e poder O vendedora vê se que se manca O cudo rala pra ganhar no mês Vai gastar no baile da Colômbia Mas você ainda não entendeu Só vai mostrar que os cria sagaz Baile da Colômbia Me dá um conjunto da Didas E um tênis da Oakley de mil reais Fala do papai Fala, fala, fala Fala do papai Fala, fala, fala Fode, fode, fode nessa onda Vai foder gostoso com os cria da Colômbia Fode, fode, fode nessa onda Vai foder gostoso com os cria da Colômbia Fode, 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 fode A CIDADE NO BRASIL